Nos Estados Unidos, a Taurus é a segunda que mais vende arma curta, ou é a primeira? Terceira, né? Terceira maior. Ou seja, se os americanos estão comprando, é porque deve ter alguma credibilidade lá pra eles já, né? Porque a Taurus, ela começou a ser muito criticada com aquelas 840, né? Aquelas 24 barra 7, naquela época. 24 barra 7 foi uma das armas que queimaram muito o nome da empresa, né? Embora... A empresa reconhece isso, né? Sim, sim. Uma arma tem vida útil. As peças dela também. E quando você pega uma arma, usa por muito tempo, não dá a manutenção correta, vai haver falha, vai haver problema. O último curso de armeiro que eu fiz foi com a Polícia Militar de São Paulo, no Centro de Material Bélico lá de São Paulo. Foi quase dois meses que eu passei lá, estudando com o pessoal de lá, pessoal muito bacana, os paulistas lá que estavam na mesma turma que eu, muito receptivos. Até hoje a gente ainda tem contato em grupo de WhatsApp, mas eu percebi lá, inclusive me foi falado por algumas pessoas de lá, que existem problemas que não eram da arma, foram apenas jogados na conta da empresa, mas que eram erros, por exemplo, do armeiro. A 24-7 tem aproximadamente uns quatro modelos diferentes dessa arma. E existem diferenças de formato de percussor. O percussor é o que a gente chama vulgarmente de agulha. Então existem percussores que só podem ser utilizados em um determinado modelo. E essa substituição de um percussor de um modelo para outro causava às vezes esses acidentes. Então tem muita coisa aí, como diria o Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vanfilosofia. Quando eu comprei a minha 638, não sei se você se lembra, acho que você não se lembra não. Eu fui lá na armaria, você olhou ela, eu disse, Val, quer dar uma olhada aí, porque tem um lote dela que apresentou um problema no travamento do percussor, né? Da 638, né? Aí eu fiquei com medo, né? E todos esses problemas foram superados, digamos assim, na G2C, né? Que foi um sucesso da empresa, né? Eu não sei se você já percebeu isso, mas, por exemplo, a pistola 840 e a TH40 são praticamente a mesma arma. Você olha, as duas são praticamente a mesma coisa. A diferença é só o... De uma arma para a outra, da 840 para a TH40, foram feitas 20 modificações nessa arma. Além da mudança do nome e da nomenclatura. E por que isso aconteceu? Porque isso ocorreu aproximadamente em 2016, quando a Taurus estava passando ao controle da CBC. Foi uma forma que a Taurus viu de mudar o portfólio dela e desassociar a empresa com os erros do passado. Então, as armas produzidas de 2016 para cá têm tido uma qualidade inquestionável. É, isso aí é verdade. Tanto é que eu me lembro que a G2C, ela saiu por 2.700 na época. E o sucesso de venda foi tão grande que o preço foi lá para as alturas, né? É. Também o dólar subiu, né? E teve o ano de lançamento dela. Ela foi a arma curta mais vendida nos Estados Unidos no ano de lançamento. Também. Mas tem muitas polêmicas aqui, a noite de hoje vai render. Eu queria conversar com você um pouco sobre o calibre 40.40, né? Que pelas minhas pesquisas, você vai me corrigir, né? Minhas pesquisas de Wikipedia. Wikipedia, como diz o Matuto. É verdade que o calibre 40 surgiu depois daquele tiroteio de Miami, aquele tiroteio com o FBI. Porque diz que os agentes do FBI foram atirar com a 9mm e os caras levavam os tiros e ele não parava. E aí o FBI queria uma munição que desse uma parada no camarada, né? Naquela época. E foi daí que surgiu o calibre 40? Existem muitas versões a respeito disso. Essa daí é uma delas, né? Eu não sou dono da verdade. Da mesma forma que você, eu apenas pesquiso. Como faz parte da minha profissão, da minha função, eu busco me atualizar a essas coisas. Essa é uma das versões. Outra versão fala que, ao final da Segunda Guerra Mundial, os americanos perceberam que eles usavam munição .45, né? O .45 ACP. E o exército alemão usava 9mm. Com o uso da 9mm, os alemães conseguiam carregar no combate uma quantidade maior de munição, por ser mais leve do que as .45. Então, foi encomendado um estudo entre a .45 e o 9mm, para identificar qual seria a melhor munição. Ao final desse estudo, conta-se que foi identificado que o melhor calibre entre o 9mm e o .45 era o 10mm. Só que o calibre 10mm é muito forte. O recuo na hora do disparo é muito forte. A Smith & Wesson, a empresa americana Smith & Wesson, entrou na jogada, encurtou a cápsula em aproximadamente 2mm e rebatizou o calibre 10mm como .40 Smith & Wesson. E aí, ela foi adotada pelas forças americanas. Ah, nas guerras. Principalmente nas polícias. O exército preferiu ficar com 9mm. A gente aqui no ocidente, e principalmente nesse lado sul, o clima nosso aqui é muito ameno. É um clima tropical muito ameno. O calibre 9mm se torna muito transfixante para a gente aqui, que quando sai na rua está só com uma camisa de algodão. O calibre 9mm foi desenvolvido na Alemanha por George Luger para ser utilizado na pistola parabela, um P08. E ele precisava de uma munição que fosse mais penetrante, porque na Alemanha, quando está um frio muito intenso, o camarada coloca uma camisa de algodão, uma outra de lã, um casaco de couro. Então, ele precisava de uma munição que transfixasse todas essas barreiras e atingisse o indivíduo dentro. Eu, infelizmente, estou portando hoje uma 9mm, mas porque nesse modelo que eu gostei muito, que é a G3, não existe ela no calibre 40. Mas eu, particularmente, prefiro o calibre 40 para uso. Por que? Por que você prefere o 40? Principalmente por transferência de energia. Quando acontece um disparo de .40, o alvo que recebe o impacto recebe uma transferência de energia maior. Isso já é provado em estudo. É sim. Embora o FBI tenha feito um estudo recente, e eles deixaram de usar o calibre 40 e retornaram para o 9mm. Mas, se você pesquisar a respeito disso daí, você vai ver que o estudo dele se baseia muito em desgaste da arma, porque o 40, por ter uma energia maior, desgasta mais a arma. Então, isso é verdade. Ele vai dar mais manutenção. Vai. Vai dar mais manutenção. Calibre 40. Uma arma em calibre 40, embora ela tenha sido projetada para uma munição mais forte, mas ela vai ter um desgaste mais rápido. A munição, em termos de custo, a munição é mais cara que a 9mm? A diferença é mínima. Praticamente é a mesma coisa. E aquele estudo, não sei se você viu, não sei se foi a PRF ou se foi a PF que fez. 9 pontos para você usar 9mm, né? Uma delas seria o desgaste maior da arma, o outro o preço da munição. Não sei se você viu esse estudo. Não. O preço. O outro seria o recuo da arma, né? Que você, com a 9mm, você conseguiria agrupar mais. E eles alegaram que você, com um calibre 40, você exigiria um treinamento maior para que o cara aprendesse a lidar com esse recuo. Isso é verdade? É verdade, é verdade. Com a 9mm, por ter um recuo menor, você consegue agrupar melhor os dois primeiros tiros, principalmente. Porque na 40 o recuo é muito forte, fica mais difícil colocar os dois mais próximos um do outro. Porém, existe o seguinte. Toda arma curta, ela é desenvolvida para defesa pessoal. Em defesa pessoal, os estudos mostram que você vai usar a arma para sua defesa entre 3 e 7 metros de distância, podendo chegar no máximo 10. Você efetua no máximo 5 tiros. E toda essa ação dura no máximo 15 segundos. Numa situação de adrenalina, tanto faz se eu vou colocar um tiro dentro do outro, ou se eu vou colocar um a um palmo do outro. Eu quero simplesmente resolver a situação. Entendi.